Eu faço-me lembrar um boneco, um boneco que o meu filho tem em casa, que não tem expressão. E depois tem o modo agressivo, que ele carrega o modo agressivo e ele... Estou-me a cagar para isso, deixem-me dizer. Estou-me a cagar para isso. Serra, é verdade, é verdade. Sem união dentro do clube, fica difícil. Por isso, neste momento, o meu lugar está à associação do Presidente. Depois carrega o modo padre. Tudo aquilo que se passou, está ultrapassado. Eu acho que Dragões Juntos, e esse é o nosso lema, Dragões Juntos somos mais fortes. E sem dúvidos de alçamento nenhuma, que Dragões Juntos somos mais fortes. É por aqui que queremos ir. Bates-nos assim. Eu não sou desses. Eu não sou desses. Mas há alguém que seja assim, alguém que seja assim, que é comandado. Pode nesta altura esclarecer. Faz alguma coisa sobre o jogo? Próxima questão sobre o jogo aqui, por favor. Eu não. Siga. Jorge Jesus veio dizer que houve antijogo na primeira parte. O antijogo que ele queria dizer, porque ele, por vezes, pode ter aqui, e ocular alguma dificuldade naquilo que é a língua portuguesa.